A gente precisa falar sobre a Petrobras e desfazer de uma vez por todas essa história de que o PT quebrou a empresa. Quem está quebrando a Petrobras é a política entreguiça do governo Temer. Não dá mais para aceitar o que estão fazendo com um dos principais patrimônios do Brasil. Há pouco tempo, a Petrobras era a maior empresa do país e a segunda maior petrolífera do mundo. E isso foi conquistado nos governos Lula e Dilma. Em 2003, quando Lula assumiu a presidência, a Petrobras tinha um patrimônio avaliado em 15,5 bilhões de dólares. Esse valor aumentou 750%. Isso mesmo, ultrapassando hoje 115 bilhões. Você certamente se lembra que durante os governos Lula e Dilma, os preços da gasolina e do álcool e do diesel eram bem menores. E a nossa Petrobras crescia sem parar. Isso era bom para todo mundo, facilitava a vida de quem produz, de quem compra e de todos que precisam do combustível no dia a dia. Com o PT, o governo cuidava do preço do combustível, impedindo que você sofresse no bolso com as mudanças do dólar ou do valor do barril do petróleo. Mas com o Temer isso mudou. E para pior. O atual governo não faz o mesmo. Quando o dólar sobe, o preço do combustível também sobe. Quando o dólar cai, não muda nada. Não é justo que você pague essa conta. Nos governos do PT, a produção do petróleo dobrou, subindo de 1 milhão 270 mil barris dia em 2000 para 2 milhões 520 mil barris em 2015. E o Brasil descobriu o pré-sal, a maior jazida estratégica do petróleo deste século. Estávamos perto de atingir a autossuficiência. Temer está acabando com essas conquistas e desmontando as nossas refinarias, que operam abaixo da sua capacidade. O Brasil, que poderia produzir o próprio combustível, é obrigado a importar, deixando o preço cada vez mais alto. Tudo isso tem apenas um objetivo. Enfraquecer a Petrobras, para depois privatizar, vendê-la. Nós não podemos aceitar essa situação. Sabemos que é possível, mais uma vez, recuperar e reestruturar as nossas refinarias. Voltar a ser autossuficiente e colocar a Petrobras como protagonista no mercado mundial. Apriscer a Petrobras. 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 Apriscer a Petrobras.